A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos, seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Inmovidos pelos ideais de Geraldo de Aquino estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Vigiai orai, irmão José nos diz Assim como todas as coisas estão interligadas, todas as pessoas se interrelacionam. Ninguém vive sem o concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Participe conosco. Ligue para 3386 1400 E seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E continua, irmão José. Cada qual cumpre sua função. Por mais insignificante, toda tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta Não se tocar uma flor Sem incomodar uma estrela Fazemos parte de um imenso organismo. Estamos começando o nosso programa Entrevistando José Carlos Leal Professor, escritor e orador Que fará o estudo do seu livro Jesus e Paulo Conosco o nosso querido companheiro José Carlos Leal Professor, suas saudações aos nossos amigos ouvintes A todos meus melhores respeitos A gente estava distante Estava longe Sem comunicação direta E agora temos que ter a chance de voltar A conversar A trocar ideias A ouvi-los também Se possível Antigamente podia Nesse talvez Mas se fez um pouco Mas eu gostaria muito De saber de vocês Como é que estão Principalmente daqueles Que são antigos ouvintes Que há muito tempo Desde o tempo do Newton Leal Então há uma relação Entre nós De companheirismo De amizade De fraternidade Que eu quero apreciar E gosto muito De conservar Então Vamos conversar hoje Segundo o roteiro Que a Sueli possui Eu quero lembrar a Sueli E a Fátima O seguinte Eu vou dar algumas respostas Mais ou menos longas Então vocês podem me interromper A qualquer momento Perguntar qualquer coisa Eu posso não saber Eu posso não tirar a sua dúvida Mas vou aumentar a sua dúvida Mas vou mexer com a sua dúvida Tá bom? Então espero que vocês Possam participar conosco Questionando Perguntando Interrogando Enfim Participando Aqui é interessante Professor Falar desse livro Jesus e Paulo Dois personagens maravilhosos Jesus E o Paulo Que era Saulo Isso é importante Né professor? Porque às vezes Algumas pessoas Que ainda não conhecem Essa história Sempre se remete A Paulo Como Paulo Sempre Paulo E nós temos O conhecimento De que quando Saulo Ele tinha uma missão diferente Só pode falar um pouquinho Antes de falar Quem foi Paulo de Tarso Falar um pouquinho Só Sueli Que não é fácil Falar disso Sem falar Do próprio A própria história É verdade Do apóstolo Dos gentios Então vamos conversar A conversar A discutir Essa questão Vamos conversar Pelo Saulo Isso Porque primeiro Ele foi Saulo Saulo equivale a Saúl Em hebraico Então é o nome de um rei Da Antique Israel E esse Saulo Ele nasceu Numa colônia Ou numa cidade romana Que na época Era helenizada Era cultura grega Chamada Tarso Na Cilícia E ele era filho De um judeu De classe média alta Tinha uma profissão Era um homem respeitável Na comunidade A mãe dele Não se faz referência Mas o pai dele A gente sabe Inclusive o nome Que era Jacó Segundo o livro De Emmanuel Que é Paulo e Estevam E ele vivia Tranquilamente Lá E era uma cidade dinâmica Se eles terem uma ideia Cidade de Tarso Onde ele nasceu Tinha um teatro Então as pessoas Podiam ir ao teatro Assistir a uma tragédia De Eurípides Ou de Hésquilo Ou de Sófocles Eles viram muitas vezes O famoso Édipo Rei Que nós até hoje Vemos com muito prazer Tinha uma faculdade Universidade Para se estudar Grego e latim Que os romanos Quando dominavam o povo Faziam três coisas Criavam uma estrutura Educacional Uma estrutura religiosa E um teatro Que era para expandir As ideias romanas Latinas e gregas Que eles tinham Naquela comunidade Para tornar aquelas pessoas Partícipes Também elas Da cultura chamada clássica Que é a cultura greco-romana Então ele Já menino Teve que fazer Uma coisa importantíssima Escolher uma profissão Olha gente Que coisa interessante O judeu Normalmente Até hoje É assim Ele é obrigado Entre aspas Moralmente Obrigado Segundo a informação bíblica A ter uma profissão Isso está em gênese Ganhar a vida Com o suor Do teu rosto E não com o suor alheio Se você Ganhar A sua vida Com o suor alheio Você é amigo Do alheio E amigo do alheio É uma expressão Eufemística Da língua portuguesa Que quer dizer ladrão Por quê? Porque ele é amigo Não é amigo Da coisa do outro Então ele procura roubar Procura levar Isso a cabo Para viver Inclusive Bem E Paulo tinha que ter uma profissão E a profissão Que ele escolheu O melhor que o pai escolheu Para ele Foi tecelão Paulo Desde pequeno Aprendeu a tecelagem E o que se faz Com a tecelagem? Bem A gente pode fazer Mantos Por exemplo Tendas Tudo aquilo Que envolve Tecido Tecer É própria É própria Do tecelão E forma A ciência Da tecelagem E Paulo Era tecelão E por que O pai dele Dizia Quem não ensina Uma profissão Seu filho Ensina-o a roubar É verdade É verdade E se completa Assim Ganharás a vida Com o suor Do teu rosto Então isso é uma coisa Importantíssima Não é com o do teu rosto É o meu rosto É o próprio É o próprio E se a gente Levasse isso a sério A gente ia valorar Bastante o trabalho No livro dos espíritos O trabalho é tido Como uma lei de Deus É verdade Então O judeu Quando faz isso Quando aconselha Ao filho E impõe a ele Uma profissão Está cumprindo Uma lei divina Que aparece Claramente Em o livro Dos espíritos Codificado Por Allan Kardec O trabalho É uma tradição Importante A vitória Que perguntar Não A tradição Do trabalho É importantíssimo Para todos nós Até porque é uma lei E a gente viu A gente lendo a história E conhecendo a história De Paulo A gente percebe A finalidade Do trabalho O compromisso Que ele tinha A seriedade Que Paulo Tinha Em levar A cabo A sua missão E aí A gente vê No livro Paulo Estevam Essa história Maravilhosa Desse Homem Que Após muitas lutas Virou Um grande discípulo De Jesus E aí Professor O nome do livro É Paulo E Estevam Por que esse nome Como foi que ele conheceu Estevam Vamos chegar lá Vamos lá Mas numa certa ordem Isso Então vai um pouco mais à frente Voltemos à questão Do trabalho E aí E aí o senhor Aproveita Fala agora Tudo que Paulo Fez Além de De ser Tecelão Então ele Menino Garoto Aprendeu a tecelagem E construiu Por certo Foi trabalhar Com o pai Quando Vitória E eu Estivemos Em Jerusalém A gente Comprovado as imagens Pinturas E a gente achou interessante E uma delas É uma carpintaria Onde está José e Jesus Então Jesus era judeu José era judeu Então Jesus seria carpinteiro Inclusive Em Marcos Ele é qualificado Como carpinteiro Então ele tinha também Uma profissão Veja que coisa interessante Como o trabalho Dignifica Como o trabalho É aquilo Que nos aproxima Mais de Deus Porque nos leva A desempenhar A nossa inteligência A nossa habilidade A nossa criatividade Então ninguém Encarra o trabalho Como uma música Antiga Trabalhar Eu não Eu não Trabalhar Eu quero trabalhar Assim É pena que Essa música É tão antiga Que já é bom Nem é pena É bom Já saiu Da mídia E ninguém mais Quer seguir esse conselho Trabalhar Eu não Eu não Bem Mas outra coisa importante O Jacó Que era o pai de Paulo Tinha outra obrigação Outra obrigação E qual a obrigação? Ensinar A religião Dele Judeu A Saulo O menino Era Saulo ainda A Saulo Por quê? Porque Onde ele nasceu Lá em Tarso Predominava A cultura Greco-romana Então Predominava O paganismo Os deuses pagãos Como eles eram Muito abertos Aceitavam Que a religião Judaica Estivesse lá também Você é judeu Também Não precisa cultuar Nossos deuses Cultua os seus Então havia uma sinagoga Que é uma espécie De escola judaica Onde o judeu Ia para a sinagoga Ele não ia aprender No templo Com os pagãos Então ele aprendeu Mas ele aprendeu Com muita vontade A história Do judaísmo Desde lá Distante Do Abraão Isaac Jacó Depois Moisés Enfim Ele tinha uma cultura Muito grande Porque essa cultura Fundamental Ela é o que fazia o judeu O que fazia o judeu Era o conhecimento Da cultura O respeito A cultura E a vivência Da cultura Aliás Quando Allan Kardec Cita uma frase Do Espírito de Verdade Tem a ver com isso Espíritas Amai-vos Espíritas Instrui-vos É a questão Da cultura Espírita Para você ser Espírita E atuante Você tem que estudar E conhecer a cultura Espírita Para que você Passe realmente Fazer um tipo De espiritismo Que não haja Equívocos Que não haja dúvidas E desvios Daquilo que os Espíritos Propuseram Para nós Então ele Para não se desviar O pai então Fez com que ele Estudasse Estudasse com toda A energia Possível A cultura Paterna A cultura Judaica Ao lado disso Serviu uma outra questão Ele morava Em uma cidade pagã Então para poder Se comunicar Com os romanos Ele tinha que saber latim Então ele aprendeu latim Ele conhecia latim E bem E como era Um domínio Cultural grego Chamado helenismo Ele aprendeu o grego também Então ele era Bilingue Pelo menos Bilingue Ele conhecia o latim Ele conhecia o grego E conhecia o hebraico E o aramaico Eles formavam Uma cultura Um conhecimento Necessário Uma estrutura Para que ele pudesse No futuro Ser um apóstolo Do gentismo Jesus o escolheu Por isso Porque para ele sair Do estreito limite Cultural Do judaísmo E sair pelo mundo Pregando o evangelho Ele tinha que ter Uma cultura muito boa Que ele pregou Na Ásia Ele pregou Na Síria Ele pregou Em Tessalônica Ele pregou Em vários lugares Onde ele chegava Tinha que conhecer Aquela cultura Daí a cultura enorme Que Paulo De Saulo De Tarso Tinha Com o passar do tempo Chega um momento Em que o conhecimento Básico dele Deveria ser acrescentado Não bastava Ele ter aquele conhecimento Que o pai passara Para ele E que o rabino Na sinagoga O ensinara Ele tinha que avançar Um pouco mais E para isso O pai o mandou A Jerusalém É a mesma coisa Aqui no Brasil Quando alguém Um menino Tem dinheiro O pai tem poder E ele chega A conclusão Do curso primário Faz lá o ginásio Quando grava O pai manda ele Para onde? Estados Unidos Naquela época Era assim mesmo Hoje até A gente ainda Encontra no Brasil Meios De um bom estudo Mas naquela época Não tinha mesmo Na época antiga Aquele que podia Mandava o filho Estudar no exterior Então Estudar no exterior É para aprimorar O conhecimento De base Que ele tinha Que era da cultura dele Agora no exterior Ele ia aprender Muito mais E lá Existe um espírito Que por certo Com toda a certeza Foi enviado Por Jesus Antes dele Para ajudá-lo Chamado Gamaliel Gamaliel É um espírito notável É um judeu Muito culto Mas muito culto Também no helenismo Na cultura grega E muito hábil Muito inteligente Uma vez Ele foi chamado No sinédrio Gamaliel O sinédrio Era o lugar Do banquete O lugar da conversa O lugar da cultura Dos julgamentos Então Ele foi chamado Ele disse Olha Esses cristãos Estão incomodando Muito a gente Vamos acabar Com essa história Vamos terminar Com isso E Gamaliel Fiz uma frase Que até hoje A gente lembra Em palestra espírita O regulador Fala nisso É interessante Olha meu filho Tudo bem Mas Se essa obra For de Deus Nada impedirá Que ela cresça Se ela não for Vai sumir Como tantas outras Mas se for de Deus Não tem dúvida nenhuma Ela é imperecível Porque não é do homem É obra de Deus Ele estava certo Que o cristianismo Lá na Judéia Há dois mil anos Está aqui hoje E a gente está conversando Sabe quem Sabe quem Sabe Jesus Cristo Por quê? Porque Jesus É um enviado Um emissário Divino Não é Deus Mas é emissário De Deus E porque Era emissário De Deus É que ele teve A condição De chegar até nós E esses emissários Geralmente são ajudados Por outros espíritos E como Saulo de Tarso Era um emissário Encarnou antes dele Um judeu Esse Gamaliel Que disse Essa frase Muito respeitado Muito querido Dos judeus E muito procurado Como mestre Respeitável Que ele era Então ele foi estudar Junto a Gamaliel Há uma expressão Interessante Sentar seus pés De E diz O livro de Atos Que ele sentou Seus pés Sentar seus pés Quer dizer Ficar ali Na turma do Gargarejo Na escola Não tem Tem um pé de professor Ouvindo E recebendo Todas as Todas as gotas De conhecimento De conhecimento Ali naquele Naquele lugar Naquele espaço E ele frequentou Essa Essa escola De Gamaliel Que era uma escola Liberal Não era uma escola Ortodoxa A gente pode Colocar a palavra Ortodoxia Por fanatismo Você pode ter Qualquer religião Mas você Fanatiza-se Por ela É uma questão Séria Porque aí você Se fecha Para qualquer outra Possibilidade De conhecimento Ficaria preso E Gamaliel Era um judeu E era aberto Para a cultura Grega Para a cultura Romana Enfim Para a compreensão Da realidade Sociocultural Em que ele vivia Mas ele estava Em Roma E estava em Jerusalém Então Paulo vai Para Jerusalém Afim de fazer um curso Com Gamaliel Alguma coisa Vocês querem colocar Eu estou achando Muito interessante Professor Que traz para nós Também Essa visão É da cultura Antiga Porque A gente lê O livro Mas muitas pessoas A gente Quando eu li A primeira vez O livro Eu também não tinha Essa noção Eu fiquei presa Aquele roteiro Do livro A gente achando Que é um romance Como outros romances Quaisquer Só que quando a gente Começa a entender Essa cultura Isso tudo Que o senhor está falando Que mostra para nós Que nada acontece Na vida Sem uma preparação E olha como que Saulo Foi preparado Culturalmente Era um homem Intelectualizado Um homem que tinha Conhecimento de idiomas Que seriam necessários Para o futuro Mas ele ficou Como o senhor falou É fanático E como é que a gente Pode entender Um homem que deveria Ser aberto Porque tinha Grande conhecimento Grande cultura Se tornou fanático A gente vai Ver isso mais à frente Mas o conceito De fanatismo No caso Não só dele De tantos outros Lutero Que vieram com a missão De fazer um trabalho Maravilhoso E fizeram um trabalho Apenas bom Não quanto Poderiam fazer É o trabalho Das trevas Não se esqueçam Disto André Luiz Fala muito nisso Mas fala bastante Eu acabei Agora um livro De André Luiz Escrevi um livro Sobre André Luiz Libertação Mas fica muito claro O trabalho das trevas Em nosso redor Com o qual Nós temos que ter Muito cuidado Vigiando Os nossos pensamentos Comportamentos Atitudes E a noção O caminho O maneiro O método De você Não entrar no caminho Das trevas É você evitar Coisas como A vaidade Isso A sexualidade excessiva A glutoneria A comédia Marvel O conceito De gastar a vida Em vez de Gozar a vida A pessoa Gasta a vida Perde a vida Que ele tinha E que podia ser muito boa Mas se perdeu Na materialidade Da cultura E a cultura Sempre teve Um componente material Muito forte Que atrai Bastante Aqueles que são Inexperientes Incapazes E Paulo Era um jovem Como outro qualquer E vaidoso Que não é nenhum pecado Nós somos um pouquinho Vaidosos Todos somos vaidosos Mas como diz um amigo meu Tem a vaidade boa E a vaidade ruim Igual colesterol Então a gente precisa cuidar Daquele que é ruim Porque esse traz prejuízo Pois é Então acredito que Saulo Porque era vaidoso E porque era Tinha um conhecimento Muito grande Isso levou A se tornar fanático Pela 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 religião Como é que foi isso? É uma coisa que os gregos Chamam ultrapassagem O que é isso? Você pensar que pode Mais do que pode Limite-se Não seja Estou arrogante Mas isso é fruto Da vaidade mesmo Porque a vaidade tem Outros caminhos Tem Alguns caminhos Que são perigosos E que fazem parte dela Também Que é o orgulho E o egoísmo Se eu acho que eu sei tudo Eu sou o melhor E se eu sou o melhor Eu sou eu E ponto Acabou Os gregos chamam Falsa avaliação É É como você se avalia Como Olha a presidente Ó presidente Ó professor E aí fica complicado E aí você foge Da virtude maior Do evangelho Que é a humildade E esses exemplos aí Que está sendo citado Sobre o Paulo Que no caso Onde era Saulo Já mostra o seguinte A importância Que nos dá Do equilíbrio Das nossas asas Do conhecimento E da moral Ele até estava Tendo um certo conhecimento Na base da vida dele Ainda tinha que conhecer mais Com certeza Ele teve que fazer isso Mas ele Quando passou A conhecer até mais É que a moral dele Começou também A ficar melhor Já começou por aí Então como que a gente Tem que equilibrar isso E olha que Isso é Exemplo Para nós Também no nosso dia a dia Porque Muitas das vezes Como o professor falou A gente se acha O cara E a gente não é nada disso É um momento Daquele momento Que estamos aqui Para fazer isso Para fazer aquilo Mas não quer dizer nada A gente tem que aprender A realmente A ser muito humilde A se Colocar no nosso lugar De verdade Porque a gente Às vezes Não consegue A gente quer Simplesmente Aparecer mais E aí nesse momento Todo Desse Estágio Que ele até Teve que ir para um lado Para aprender mais um pouco Conhece aqui Conhece aquilo outro Como é que ele Nesse período todo Como é que ele conheceu Paulo conheceu Estevam É o que nós vamos Saber agora Pelo menos Ter uma ideia Disto Que é a seguinte Naquela época Havia vindo Da Galileia Um judeu Que passou Desapercebido Durante muitos anos Até que ele Começa um trabalho Esse trabalho Que esse judeu Começa É um trabalho De revisão Dos valores morais Da sua época Do seu tempo E isso Contrariava a lei De Moisés Jesus Não era contrário Às leis de Moisés Ele queria Mostrar Que aquelas leis Muitas delas Eram de Moisés Não eram de Deus Estavam caducas E precisavam Ter uma nova Versão Da espiritualidade E esse judeu Faz muito barulho Em Jerusalém E segundo uns Ele atrai Mais de duas mil pessoas Embora tivesse um grupo Fechado De doze Companheiros seus E o professor Vai continuar contando Mas agora Nós vamos A um pequeno intervalo E voltaremos Já já Aguarde Programa Uma bandeira Para o futuro Programa Uma bandeira Para o futuro Do projeto Cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento Espírita Este programa Vai ao ar Todas as Sextas-feiras Às quatro Horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras Às meia-noite E aos domingos Às vinte e três horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira Para o futuro Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto am Ponto br Estamos de volta Para darmos Prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando José Carlos Leal O nosso querido Professor Escritor E orador Que continua Realizando o estudo Do seu livro Jesus e Paulo E na primeira E na primeira parte Do programa Nós finalizamos Em que ele Estava falando Explicando O início Da minha pergunta Que foi Como Paulo Que ainda era Saulo Conheceu Estevam E o professor Estava contando O início Professor Por favor Complementa A sua resposta Muito bem Eu falava De um judeu Jovem Nascido Na Galileia Dos Gentios Que saiu De lá E começou A entrar Na vida Pública Na vida De palestras De conferências De lutas sociais Chamado Jesus E esse Personagem Começa A questionar A sociedade Da sua época Ele Começa A tentar Mostrar Para as pessoas Que aqueles Eram novos tempos E que ele Vinha Para inaugurar Os novos tempos Nós chamamos Nós espíritas Chamamos Essa inauguração De segunda Revelação Porque Até A primeira Revelação É de Moisés Agora Vinha do Cristo Então Jesus Estava Disposto É o momento De a gente Repensar A nossa Conduta E tomar Atitudes Diferentes Daquelas Que até Hoje Vocês Têm Ouvido Falar E fica Muito Claro Isso Toda vez Em que Jesus Está Dando Uma palestra Um comentário Onde Ele diz Tem Des Ouvido Dizer Os Antigos Eu Porém Vos Digo Esse Tem Des Ouvido Dizer É a lei de Moisés A primeira Revelação Eu Porém Porém É uma conjunção Coordenada Adversativa Ela indica Uma oposição Então Depois De o porém Ele vai dizer Uma coisa Que contraria A primeira Oração Que são os Antigos Então Ele vai trazer Agora uma nova Proposta Essa proposta Chama Boa Nova Em grego Evangelios Em português Evangelho Ele começa Com o compromisso De pregar Esta Boa Nova E faz um trabalho Gigantesco Percorre Todas as cidades Importantes Da Da Palestina Pregando E falando E mais Que é mais importante Talvez Não é mais importante Mas pelo menos É uma atitude Tão importante Quanto Trabalhando Pelo próximo Curando Auxiliando Ensinando Explicando Esse é um trabalho De Jesus Fabuloso Notável Que vai aparecer Em grande parte Nos chamados Evangelhos Canônicos Os quatro evangelhos Que é o Mateus Marcos Lucas E João É o trabalho Do Cristo Então ele tem um trabalho De teoria Agora tem um trabalho De prática Para mostrar A coerência Entre a teoria E a prática E a necessidade Nossa Os cristãos Os chamados cristãos De unirmos A teoria E a prática A fulana É muito culto É um intelectual Publicou Dezoito livros É um belíssimo orador Perguntei Como é que ele vive Essa é a questão Essa é a questão E se a vida dele Merece críticas É porque ele está Sem sintonia Ele não está Em sintonia Com o que ele Aprendeu Está naquela regra Ainda do Faz O que eu digo Mas não faz O que eu faço Porque É péssimo Um líder Que orienta Os seus A fazer aquilo Que deve ser feito E ele próprio Não faz E Jesus Tinha uma profunda Coerência Porque ele Fazia E falava Ou falava E fazia Esse discurso Incomodou as elites Porque em verdade É uma questão Interessante A questão Da pobreza Quem é o pobre O pobre É aquele Que não tem acesso Aos bens de consumo Que não tem acesso Aos altos cargos Que não consegue Ditar as leis Que o regem O pobre É aquele Que está isolado Separado E que só serve Para gerar filhos Deu o nome Proletariado Vem de prole E aquele Que serve Para trabalhar De maneira Mais humilde Possível De servir Isso é bom Porque acaba De uma virtude Para o espírito Mas é um Politicamente é um mal Porque o pobre É aquele que não tem poder E o discurso dele É para dar Poder ao pobre Mas não O poder econômico Não da guerra Da revolução Não O poder De crescer Espiritualmente De evoluir De avançar Desenvolver As suas faculdades Mediúnicas E ensinar Aquilo que ele Sabia E podia fazer Ele o fez Com muita elegância Mas As elites Não gostam disso Professor De acordo com a pergunta Da Fátima O senhor começou Essa resposta Muito interessante Só para que as pessoas Que estavam ouvindo Possam Estar juntos Conosco Nesse Nesse conhecimento Então o senhor Disse para nós Que Estevam Estava chegando Trazendo Essa novidade Não O senhor está falando Agora de Jesus Mas eu estou falando Da pergunta Que a Fátima Tinha feito Sobre a questão De Estevam E o senhor Tinha trazido A ideia De que Estevam Por isso que eu me lembrei Agora Porque Jesus Trouxe uma boa nova E Estevam Também estava chegando Lá Que eu esquecia O lugar Lá em Tarso Não é isso? Lá na Palestina Em Jerusalém Não Estevam não Então Isso aí que eu quero Arrumar a ideia Para que as pessoas Possam entender Direitinho A pergunta Que a Fátima Tinha feito Essa pergunta No primeiro bloco Então eu estou trazendo Para que a gente Possa organizar E as pessoas Não fiquem assim Que nem eu Olhando para o senhor Ouvindo o que o senhor Está falando E acabo Eu fico Mas o senhor Mas o senhor Eu sei que não perde Porque eu conheço Muito pelo senhor Eu julgo a Fátima De pés juntos Que a resposta dela Virá Se ela tiver paciência Não, eu tenho paciência Paciência é uma virtude Eu preciso Só guardando É, eu preciso Que as pessoas O meu interesse é esse Que não fiquem Que nem eu Olhando para o senhor Que eles não estão Olhando para o senhor Mas estão ouvindo E eu estou olhando E ouvindo Posso? Pode Muito bem Com certeza Esse judeu Chamado de Jesus Chama a atenção Das elites E elas veem Que o discurso dele É contrário A prática Dessas elites Formada por sacerdotes Por escribas Por fariseus Por aqueles que formavam A classe religiosa Da época E chegou a conclusão Que é preciso matá-lo Porque É melhor que morra ele Do que morra Todos os judeus Então vão matar ele E conseguem Matá-lo por crucificação Jesus desencarna Então por método violento Mas a ideia dele Não morreu Não se esqueçam De uma coisa importante Não se combate Uma ideia Pela violência Se combate Uma ideia Com outra ideia Se a outra ideia É melhor que a anterior A ideia melhor Sobrepõe a pior Mas violência Não vai resolver E não resolve mesmo Até hoje Está aí a violência Estão aí as guerras As revoluções As atividades subversivas Mostrando que Sem amor Ou sem apresentar Uma coisa melhor O violento Não para de ser violento Bem Mas o fato É que Esse grupo De apóstolos E de discípulos Há uma diferença Entre apóstolo E discípulos Apóstolo É aquele Que já assumiu Um grau Dentro da comunidade Cristã Que Jesus confia Neles E pode enviá-los A qualquer lugar Apóstolo Quer dizer enviado Se tem uma Questão distante Numa comunidade Maior Ele mandava Um apóstolo Ir lá Ajudar A resolver Aquele problema O discípulo Não Discípulo É aquele Que tem um mestre Mas não é apóstolo É um grau inferior É aquele Que frequenta Uma comunidade Onde é um mestre E ele é discípulo Daquele mestre O apóstolo Não O apóstolo É aquele Que ganhou Um grau De confiabilidade Tão grande Que o mestre Confia nele E o envia Para fazer As tarefas Necessárias Muito bem E se reúnem Num lugar Chamado Casa Do caminho Ah, é verdade Se reúnem Para quê? Para conversar Sabe Jesus Porém Jesus tinha Dito a eles Que conversa Não bastava não Que tinha que haver Também Realizações Não bastava Ficar conversar Conversar Fazer alguma coisa E a pobreza Na Palestina Em Jerusalém Era muito grande Então eles começam A se reunir Não para conversar só Mas para fazer Aquilo que Jesus pediu Alimentar A viúva Vestir O órfão Lutar Por aquele Que está sendo Injustiçado Enfim É necessário Uma ação Em grego Praxis Uma prática Daquilo que está se falando E esse grupo Se reunia Numa comunidade Numa casa Grande Onde eles faziam Palestras Mas davam também Alimento Davam roupa É muito parecido Com o centro espírita atual É E se você parar Para pensar As primeiras comunidades Não parecem igrejas Normais Parecem mais Centro espírita Pessoas que se reúnem Para falar De um tema Esse tema Central é Jesus Mas também Para praticar E nesse grupo Nessa comunidade O que Paulo não conhecia Tinha para ele Menina ideia Havia um Um judeu Esse judeu Chamou-se Gesiel Mas que chegaram Muito sofrido Aquela casa E Pedro O acolhera E Gesiel Era tão bom Tão Pacífico Tão amante Era um verdadeiro cristão Sem conhecer Jesus Então O Pedro Disse aqui A trocar o nome dele E trocou o nome dele Por Estevão Que quer dizer Coroa Aquele que é Corado Coroado Pelos próprios méritos E esse Estevão Se torna Um orador Daquele grupo Já falei Que é igual A um centro espírita Então vinha Comunidade dos pobres Sentavam lá Direitinho Ficavam lá E ouviam Depois que ouviam Se alimentavam Talvez Levassem bolsas Como nós hoje É muito comum O centro espírita Dar bolsa de alimentação Bolsa de alimento De alimento Para aquelas pessoas E Estevão falava Falava E era um grande Orador Ele encantava Todos E naquela época Paulo é O Quindim Do judaísmo Ele é A cereja do bolo Como se fala hoje E eles acreditavam Que Saulo Seria Um grande sacerdote Seria um grande Intelectual O judeu Seria Uma expressão Grande Máxima Do judaísmo E ele também Crê nisso A luta A luta dele Não era isso Veja como O homem faz Deus faz O homem faz E Deus faz Porque o projeto Divino Não é o nosso projeto Então o projeto De judeu Era tornar Esse Esse Saulo Uma liderança Fortíssima E dar a ele Um poder Muito grande Ele era Portanto Um orador E Paulo Também Gostava De falar E gostava Do poder Um dia O Saulo Encontra um amigo Começou a conversar E esse amigo Diz o seguinte Ele perguntou O que você faz Nesse lugar Esquisito Estranho Esse lugar É um tio meu Tio seu É O que é que O seu tio Ele estava doente Muito doente Ninguém curava ele Nenhum médico Ele veio aqui E ficou curado Eu fiquei curioso Por isso E ele falava Da casa do caminho Onde Pedro Era o O dirigente Pedro e João São os dois pilares Da igreja Segundo o próprio Paulo Ele ficou admirado E disse Eu quero conhecer Quero ver Esse lugar Vamos lá E esse amigo Do Saulo Sadoc O nome dele Leva O O O Saulo Até A casa do caminho Chega lá Primeira coisa Que Fica Desagradável Fica Enjoado É a diferença Entre o Templo E a casa do caminho Era a humildade Cristã Perante a vaidade Dos homens Tempo enorme Imenso Reperto de joias De objetos De arte E Saulo Muito Bem vestido Mãos manicuradas Enfim Uma figura Ele chega lá E vê aquele montão De pobres Tudo fedendo Lá num cantinho Outro chorando Outro reclamando Outro brigando Porque a comida não Viz Que lugar é esse Meu Deus Que lugar é esse Mas ele estava curioso Porque alguém Disse a ele Que esse Saulo Que esse Estevão Era um grande orador Isso aí fala muito bem E sugeriu Até Deixou Transparecer Que era tão bom Quanto ele Ah pra que Não eu quero ouvir A vaidade Então agora Não Eu quero escutar Eu quero ouvir Esse sujeito Não Eu não saio daqui Sem ouvir A vaidade De Paulo E diz A Pedro Que era o Que tomava Quando a entrada Que coordenava Os trabalhos Que ele queria ficar E humildemente Pedro pegou Um mão Mandou passar um pano Porque estão tão bem vestidos É como o rico Na casa de pobre O patrão Visita A empregada E o patrão Rico A empregada É a mesma coisa Um homem do templo Ali Mandou limpar Ele disse Fica aí E tal E aí ficou E havia duas partes Na reunião Da casa do caminho Uma prática Ela sobre a prática As pessoas Eu vi O que elas Viam buscar Materialmente Alimentos Roupa Enfim A ajuda Material Que todos nós Precisamos E notadamente Os mais pobres E depois disso Havia Uma fala Uma conferência Uma palestra Se chama Palestra Para aquelas Pessoas Perceberem Entenderem E se Não ficarem Tão tristes E serem Contempladas Com a esperança De que um dia Deus olharia Por elas Bem E Estevam Que fazia isso E o Saulo Foi lá Ouvir o Estevam Cada vez Quem é sujeito Aí E o Estevam Começou A falar E o Saulo Interrompeu Porque Ele queria Questionar Queria combater Queria fazer Um embate Entre ele E o Estevam E o Estevam Deixou claro Para ele Que não tinha Menor interesse Em discussão Ele tinha Interesse em trabalho Ele não estaria Para discutir Ele era ali Para trabalhar Para auxiliar Para ajudar A comunidade Não para discutir Ele ficou humilhadíssimo Que ele achou Isso uma agressão A ele Como é que eu Falta de respeito É essa Um líder Do templo Um homem Do meu quilate Que quer discutir Esse aí Esse coitado Ele não quer Mas o que é que O que é que não quer E ficou muito A partir daí Começa uma forte Desavença Entre Saulo E Estevam Mas veja bem Desavença De Saulo Estevam Nem percebeu Nem deu importância Apenas Ele que não ia Discutir com ele A discussão Não gera Nada Não produz nada E ali havia Pessoas Que parecem Ouvir E não discutir E a partir Daí Ele se sentiu Muito humilhado O que ele não sabia É que Esse Estevam Era o irmão Perdido De Abigail A namorada dele E mano É genial É genial Esse romance É uma trama Tão interessante Que prende a gente É um livro grosso É verdade Paulo Estevam é um livro Que tem mais de 400 folhas Mas a gente lê até o fim Pelo menos que os que já leram Disseram isso Não dá para deixar E todo mundo sabe Menos Paulo Que ele Estevam É O irmão Que ela Considerava perdido E nesse Nesse momento Aí ele conhece Estevam Você respondeu a sua pergunta É Ele conhece E aí Começa No romance A gente Começa a entender A ação divina A ação divina Para o encontro Dessas almas E aí Como é que vai A questão Do Saulo De repente Com a perseguição Por que que Paulo Saulo perseguia tanto Foi a partir daí Nesse momento Nesse embate Com Saulo Que ele conheceu Com Estevam Saulo e Estevam A partir desse embate Ele começa Uma perseguição O Emmanuel Deixa claro Que a raiz Da desavença Do desamor Entre os dois Era em parte A vaidade de Paulo E Salulo E não podia aceitar Que um orador Qualquer Vulgar Popular Pudesse Impressionar Alguém Com palavras Como ele Podia fazê-lo E fazê-lo Bem Então E o segundo caminho Era a crença Na lei De Moisés E ele tinha ouvido Falar Por parte De muitos mestres Farisaicos Que Jesus Era um Apóstata Era um Bandido Que queria Acabar Com a lei De Moisés E que Se julgava Maior Que Moisés E isso Ele ficou sabendo Isso aumentou A raiva dele Então ele estende O ódio dele A Estevão Em duas vertentes O pessoal Que é a questão Dele Com o Salulo De oratória De importância Com a questão Doutrinária Esse Jesus Pregava uma doutrina Que queria acabar Com a lei De Moisés Essa é a versão dele Então ele tinha Que acabar com isso De qualquer maneira Ele teria Que acabar Com isso E ele fica Mais chocado Ainda Isso em Paulo e Estevão Porque O A pessoa Que acolhia A Abigail Na casa dele Que era um Judeu Amigo Dela E a esposa Um dia Recebe a visita De um personagem Que se identifica Para eles Como amigo De Jesus Discípulo Portanto de Jesus E esse homem Converte Converte A Abigail A Cristiania Mas isso foi O fim Ele já achava Que Jesus Era um bandido Agora esse bandido Converteu a moça Que eu gosto Não pode O que tem De tão interessante Nele Que conseguiu Converter A minha namorada Mais uma vez A vaidade De Saulo E eu mando A narrativa Para um momento Muito interessante Muito rico É quando Ele Diz A Abigail Que eles tinham Encontros Namoros Da época Estou muito feliz Muito feliz Está feliz Estou Estou Muito feliz Estou muito feliz Vamos matar Um sujeito Vale nada Era o Estevão Ele já estava tramando A morte de Estevão Acabar com ele Não vale nada Tem que acabar com ele Quero que você vá E ele era um espírito Muito delicado E o espírito delicado Não aprecia Não gosta E sente mal Com a violência Então com essa situação A gente vai chegar E já estamos perto Da estrada E da máscara Vai ser um assunto Para a nossa continuidade Isso Exatamente Porque o assunto É tão interessante Que não dá para falar Tudo num programa só Então a segunda parte Desse programa Virá em breve Tá Vocês aguardem Porque a gente vai continuar Na semana que vem Tá bom Um grande abraço Para vocês E a gente então Termina nosso programa Com as despedidas Do professor Claro Que bem gente Foi muito gostoso Muito bom A Vitória esteve aqui comigo Que tornou para mim Especial Esse momento A gente tem uma cumplicidade De 50 anos De convivência Então estar com ele No lugar que eu gosto E com pessoas que eu gosto É muito bom Mas eu prometo a vocês Que na próxima ocasião A gente vai voltar E vai pegar A partir da máscara Até o seu desencarno Em Roma Se Deus quiser E este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Quintas-feiras À meia-noite E domingos Às 23 horas Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou também Pelo site www.radioridejanero.digital E assim assistir A todos os programas Da emissora Da fraternidade E acrescenta Irmão José O que acontece Aos outros É o que De certa forma Nos acontece Fisicamente Distanciados Mentalmente Estamos próximos Vivemos imersos No oceano De ideias E emoções Quem tende A isolar-se Foge A harmonia Do todo Conclui Irmão José O teu trabalho É o de semear O da gleba É o de produzir Cumpre com teu dever E não alegues Infertilidade Do solo Para cruzares Os braços Se puderes Faz um pouco mais Auxilia E um pouco mais Quantos estejam Demorando A corresponder As tuas expectativas Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.